Você já imaginou chegar no mercado numa feira e se deparar com uma fruta idêntica a um cachorrinho como esses? Ou uma melancia, uma maçã, um repolho, uma pira quadrada? Isso mesmo galera, veja como colocar a forma na fruta do jeito certo. Olá amigos, eu sou o Jota do canal Vida na Roça, sejam todos bem-vindos para mais uma técnica incrível. Atenção pessoal, olha só o design dessa fruta, como ela ficou em forma de cubo, olha só que maravilha. Você pode usar para modelar qualquer fruta. Mas afinal, por que as melancias do Japão são quadradas e não redondas? A melancia quadrada é uma fruta que é desenvolvida através de uma técnica criada por agricultores japoneses na região de Shikoku, no Japão, há mais de 30 anos. Mas só passou a ser divulgada nos últimos 10 anos. Para conseguir o formato quadrado, as melancias são colocadas em formas feitas de alumínio ou plástico resistente. Como não há espaço livre para a fruta crescer, os moldes delimitam e adquirem esse formato. Além do consumo, a melancia quadrada também se tornou objeto de decoração. Já que possui uma durabilidade de aproximadamente um ano e meio. Mas afinal, qual o principal motivo da criação da melancia quadrada? Adequar o produto à loja e facilitar a exportação. O agricultor percebeu a falta de espaço nas lojas devido seu formato arredondado e grande. Os apartamentos, as cozinhas e a geladeira no Japão são pequenos. Daí a necessidade de adequar o produto aos pequenos espaços. Ele criou o formato quadrado com a possibilidade de serem guardadas e empilhadas uma em cima da outra. A técnica deu tão certo que despertou o interesse de outros países e as pessoas começaram a adquirir a melancia quadrada para o consumo e como objeto de decoração. E não parou por aí, foi criada a melancia no formato de coração, simbolizando a paixão pela agricultura e afeto que um tem pelo outro, chegando a custar 334 reais cada. E faz muito sucesso batendo recorde de venda, principalmente no dia dos namorados e no dia das mães no Japão. Obrigado por assistir, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com amigos para mais dicas como essa, valeu!